Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você tá vendo esse vídeo, mas eu já quero te pedir desculpas por tudo, desculpas por ter abandonado vocês. Eu confesso que eu abandonei o YouTube por um tempo. O YouTube, gente, ele é a minha paixão, assim, e eu jamais vou abandoná-lo. Às vezes, a não ser que seja um tempinho, mas assim, ele sempre foi a minha paixão, ele sempre foi o lugar em que eu comecei a minha vida aqui pra vocês. Mas eu recebo, eu vejo seguidoras, encontro seguidoras que elas falam Babi, eu te acompanho desde a época do apartamento, desde a época que você deu notícia da gravidez. O YouTube pra mim é a minha vida, gente, aqui. Então assim, eu só peço desculpas pra vocês e eu quero que vocês entendam o meu lado, o porquê que eu desapareci, porque eu estou passando por uma crise de relacionamento, enfim. Em breve eu falarei aqui com vocês sobre isso, eu não posso nem comentar por conta da justiça, de coisas, enfim, eu não posso ainda comentar com vocês propriamente sobre esse assunto, mas eu passei por uma crise muito forte desde outubro no meu relacionamento e eu tentei compartilhar algumas coisas, fui tentando levar, mas eu acho que nem tudo na internet, gente, que vocês veem é real, tá? Eu sou uma pessoa extremamente transparente. Por mim, eu já teria falado milhões de coisas aqui, mas eu não posso. Então assim, eu sou muito transparente com tudo que eu vivi, com tudo que eu vivo na minha vida. E sinceridade, transparência e sinceridade, elas andam juntas, né? E eu sou o que eu sou, entende? Não tenho máscaras que tampam a minha cara, não tenho máscaras que tampam a minha face. Eu sou o que eu sou. Aconteceram muitas coisas na minha vida em que eu quis compartilhar, quis falar, mas não rolou, enfim. Então eu sou do tipo de pessoa que realmente eu falo, tudo que eu... Assim, cara, não tenha medo, tipo, ok, eu falo. Não vai atrapalhando ninguém, não vai prejudicar ninguém, põe pra fora. E assim, nesse meio tempo, gente, aconteceu muita coisa. Que assim, eu acho que em breve eu vou poder compartilhar com vocês, porque agora eu não consigo, não posso ficar falando muito. Mas eu vou voltar com o YouTube, sim, meu povo, eu vou voltar. Assim, pra quem gosta de mim de estar aqui, eu vou voltar. Só que eu senti que eu tinha que fazer esse vídeo pra dar uma satisfação pra vocês do que tá acontecendo. Tem muita gente que me acompanha no YouTube, mas não me acompanha no Instagram. Então as pessoas que estão nos dois ambientes, elas conseguem entender tudo que tá passando na minha vida, porque eu compartilhei algumas coisas lá, tá? Atualmente eu estou morando na minha mãe, o Guilherme está morando na mãe dele. E a gente tá fazendo uma guarda aí, compartilhada com as crianças, por enquanto. Até definimos todas as coisas, tá? É o que eu falo, aconteceu muita coisa. Então assim, a gente tá fazendo isso desde dezembro. Faz um mês que a gente tá fazendo esse processo. A gente começou um pouquinho antes do Natal. Então, faz literalmente um mês que a gente tá fazendo esse processo todo. Sobre as crianças, eu só vou poder, assim, depois eu vou fazer junto pra vocês um vídeo especificando cada assunto, detalhe da minha vida. Vai ter muita coisa pra gente conversar aqui. Muita coisa agora pra eu gravar, principalmente nessa fase toda que eu tô passando, nessa nova fase. Então, eu quero compartilhar tudo com vocês. Porque na minha vida, eu sempre compartilhei. Desde ali, quem me acompanhava no apartamento, eu gravando tutoriais de maquiagem, que às vezes eu fazia um delineado diferente do outro, cara. Eu lembro desse vídeo. Que eu acho que foi o meu primeiro tutorial de maquiagem. E eu sempre compartilhei a minha vida. E eu acho que ela não pode parar. Por conta de coisas que acontecem, sabe? Porque na internet, gente, a gente não posta tudo o que a gente vive. Porque se eu postasse, minha filha, ia dar pano pra manga. A gente não pode postar tudo o que a gente vive. A gente não posta tudo o que a gente vive. Só que no YouTube, vocês me acompanham e me acompanharam toda essa minha trajetória. Então, não tem por que sentido eu fechar as portas e falar não vou mais postar, entendeu? Porque eu quero que vocês me continuem me acompanhando. E como eu falo, a minha vida não é uma vida de... Peraí que teremos isso, caminhão. Peraí. A minha vida não é uma vida de perfeições. E acho que nem tudo... As pessoas não têm uma vida perfeita. Porque se tivesse, não teriam problemas pra se resolver, né? Então, assim... Aconteceu o que aconteceu, o que tá acontecendo. Em breve falaremos, mais novidades falaremos pra vocês. Mas eu quero mostrar a realidade do que eu tô vivendo hoje. E eu acho que vocês vão gostar, vão querer saber, vão querer estar juntos, junto comigo. Mas hoje, atualmente, a gente tá fazendo dessa forma. E aí, em breve, vocês vão acompanhar, gente. Aqui é realidade, entendeu? Então, o que aconteceu, aconteceu. O que não aconteceu, não aconteceu. O que vai acontecer, vai acontecer. E mostrarei aqui tudo pra vocês, que eu quero voltar a gravar. É o que eu mais amo na vida. É fazer vlogs. Eu sei que eu recebi muitos comentários, sei lá, de um ano pra cá, mais ou menos. O quanto eu tava desanimada, parecia, sabe? Eu via comentários de pessoas falando que, meu... Via tristeza no meu olhar. Via força de vontade de querer estar gravando. Porque antigamente eu gravava coisas legais, que vocês gostavam. E depois, meio que... Ficou, tipo, numa certa rotina, sabe? Acho que meio que depois de pandemia também, meio que cagou tudo. Mas eu vejo... Eu via muitos comentários assim. Eu falava já, cara, quem que sou eu? Por que que eu não tô fazendo o que eu sempre gostei? Por que que eu não tô gravando as coisas que eu sempre gostei da minha vida? Por que que eu não tô filmando o que eu sempre amei fazer? Por que que eu tô gravando, tipo, coisas que as pessoas não estão gostando? Tinha pessoas que gostavam, mas tinha pessoas que não gostavam. Tudo bem que eu nunca vou conseguir agradar todo mundo, mas... Cadê a minha essência que eu sempre tive aqui no YouTube? Cadê? Foi perdendo, parece, sabe? Só que hoje, voltaremos. Hoje, voltaremos com a Babi. De antes. Gente, a vida é assim, né, cara? É assim, entendeu? A gente tem altos e baixos. Nossa vida é uma montanha-russa. Nosso sentimento é uma montanha-russa. Então, eu confesso pra vocês que eu tava muito desanimada com o YouTube. Eu tava muito desanimada, porque eu não via muito sentido em estar gravando coisas que eu fazia todo dia a mesma coisa. Sabe? Tipo isso. Eu falo, cara, não tô vendo sentido nenhum nisso. Não consigo ver sentido. Mas eu gravava, porque eu queria alimentar o YouTube. Eu queria alimentar vocês. Mas é isso, gente. Voltarei amanhã. Começo a gravar os meus vlogs novamente pra vocês. Estou muito feliz. Muito em paz com o meu coração. Mais conectada ainda com Deus. Que Deus é o... Ai, gente, eu vou me emocionar. Se eu começar a falar, mas... Deus, olha isso. Eu olhei pro céu assim, aí eu imaginei ele e... Não sei explicar. Não sei explicar o que eu senti agora. Mas assim, Deus... Nossa, Deus me tocou muito forte aqui no meu coração agora. Quando eu falei que eu tava feliz. E eu tô mais apegada a Deus ainda. Pedindo todas as forças do mundo pra Ele. Que eu tenho certeza que Ele vai me dar. Ele já tá me dando. E é isso, gente. Nossa, eu sou muito emotiva, tá? Sorry. Mas... Não vou nem falar quem me conhece sabe. Porque isso é uma frase muito clichê. Mas é isso. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por me acompanharem. Só peço uma coisa. Não julguem. Não julguem. Não julguem. Porque ninguém sabe as coisas do que se passa, tá? É muito fácil as pessoas apontarem as outras pessoas pelo que elas veem na internet. Só que aqui é o que eu falo pra vocês. Nem tudo na internet é real, meu povo. Nem tudo, tá? Muita coisa não é real. Então, assim... Muita coisa não é real. Então, assim, não julguem. Não julguem os sentimentos das pessoas. Não julguem o meu relacionamento. Não julguem as pessoas em si. Não julguem a mim. Não julguem. Porque ninguém sabe o que se passa e o que se passou e o que se tá passando. Tá? E é isso. Espero que vocês... Me acompanhem. Continuem me acompanhando, né? E... Bora lá. Acompanhar a minha vida novamente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.